Glória a Deus Glória a Deus Cumprimento dos irmãos com a paz do Senhor Mais uma vez, estou de volta a essa igreja, essa casa do Senhor Juntamente com as irmãs, né? É o mesmo vocal? É o mesmo, né? Que bom que vocês gostaram de mim Deus abençoe a todas as irmãs de oração Monte Moriá Parabéns por mais essa festividade, mais um ano de vitória Quando tem vitória, teve muita luta lá atrás também, né? Mas se vocês estão aqui contando vitória, porque Deus venceu por vocês Glória a Deus Deus abençoe, pastor Manin Muito obrigada, mais uma vez nos concedeu o altar da sua igreja para estar adorando Deus abençoe a todos os obreiros, pastores, pastorenos, muito obrigada Deus continue lhe abençoando, lhe dando vitória Em nome de Jesus Pastor Salles, nosso paisão, missionário da Íris Minha mãezona Não sai de Anajatuba também Deus abençoe os irmãos de Anajatuba A toda a igreja, de modo geral Deus abençoe a Ayala, Deus abençoe Pastor Espujo, Thaís Deus abençoe a todos os irmãos Em nome de Jesus Meu esposo está aí lá fora com uma Eu estou aqui com outro Eu acho que eu vou ficar por aqui Porque não tem mais braço para segurar, né pastor? É, né pastor? Eita glória Os irmãos estejam orando por nós, amém? Vamos estar adorando ao Senhor Quem veio para adorar Jesus aqui? A festa está boa, irmão Jesus está aqui neste lugar Amém? Pode soltar, querido Vamos adorar ao Senhor Jesus Ele é o único que é digno de adoração Nesta noite Ele é grande Ele está aqui neste lugar Aleluia Glória a Deus Olha O meu Deus Faz coisas grandiosas Que não dá para esquadrinhar Faz tantas maravilhas Que não dá para contar Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Glória O meu Deus Dá chuva sobre a terra Envia água sobre o campo Guarda a tenda de todos quantos O adora O adora Olha o que ele faz Ele fere e também faz viver Ele tem todo o poder Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Deus que faz machado Flituar Faz mulher estéreo Poder gerar O Deus que quando fala Acontece Deus que até o vento Lhe obedece Deus que faz machado Flituar Faz mulher estéreo Poder gerar O Deus que quando fala Ele fala e faz Ele faz Ele é Deus Quem está sentindo Ele? Quem está sentindo Ele? Ele é Deus 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 É por isso que eu adoro Por isso que eu exalto Por isso eu glorifico Por isso eu não falo Eu vou dar glória Glória, glória, glória Sem cessão Ele já está aqui na caixa É por isso que eu adoro Por isso que eu exalto Por isso eu não falo Por isso eu não falo Ele é glória, 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 glória Ele já está aqui nesse lugar Glória, 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 glória Adore, 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 adore Aquele que está sentado Aquele que rege os céus e a terra Aquele que tem o controle da minha Ele é a tua vida Ele está aqui Ele está aqui Ele não perde o controle Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ei, meu irmão Ele é Deus Ele é Deus É por isso que eu adoro Por isso que eu exalto Por isso eu glorifico Por isso eu não me calo Eu vou dar glória, glória, glória Sem cessar Ele já está aqui nessa festa É por isso que eu adoro Por isso que eu exalto Por isso eu glorifico Eu vou dar glória Sem cessar Ele já está aqui nesse lugar Levanta tua mão assim Levanta tua mão E glorifica, glorifica Glorifica, glorifica Glorifica Você não está adorando a homem Você está adorando a Deus que pode tudo O Deus que resolve Você não está adorando a Deus Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Você dá glória e Ele enche a casa Glória, glória, glória Se passe a glória aí Se passe a glória aí Ele é digno 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 De toda glória Ele está aqui neste lugar Primeiro Ele nos enche Depois Ele nos envia para nos usar E eu quero dizer para você que está aqui Pode se sentir Eu vou falar de novo Pode se sentir O menor dos menores Mas mesmo assim Deus te escolheu Deus te escolheu Deixa eu te falar uma coisa Você que diz Eu sou pequena Deus gosta de gente pequena Deus gosta de gente grande também Mas quando Deus fala que gosta do menor Do pequeno Não quer dizer nem em estatura assim não É porque Deus conhece o coração A humildade pastor Que está aqui Que só Ele conhece Tem gente que é só por fora Mas por dentro E tem gente que por fora É uma coisa que você nem acha que é E Jesus que conhece Ele Tem gente que entendeu Olha para esse crente Que está bem do teu lado Olha para ele Olha para ela aí Essa irmã Esse irmão que está bem do teu lado Você pode nem imaginar Mas é um grande instrumento de Deus Essa terra Você crê nisso? Você crê nisso? Fala para ele Fala para ela Diga sim Só para animar o chamado dele Diga Deixa Deus te usar? Deixa Deus te usar? Não, mas deixa Deus Não, mas deixa Deus Deus usa quem Ele quer, pastor Salles Deus faz como Ele quer Porque Ele é Deus Ele tem o controle de tudo em suas mãos Quando Ele aponta o dedo e diz Eu vou usar Ele, eu vou usar Ele Não tem quem pensa Deus não me escolheu pela minha aparência Nem muito menos pela minha condição Deus não olhou pra mim porque eu podia Pois a capacidade está em suas mãos Deus não me escolheu pela minha estatura Deus não me escolheu pela minha posição Ele apenas olhou pra mim E viu o humilde coração Que adora Com a alma Que adora Que ao mundo proclama As boas novas de salvação Que adora Com a alma Que adora Com o coração Que adora Que adora Que adora Com o mundo proclama As boas novas de salvação Deixa Deus te usar 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 Aleluia, 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 que adora com a alma, que adora com o coração que algum grupo proclama Que adora, que adora com o coração que algum grupo proclama as boas louvas de salvação Deixa Deus usar, deixa Deus usar, deixa Deus usar pra essa geração Deixa Deus usar, deixa Deus usar, deixa Deus usar pra essa geração Deixa Deus usar, deixa Deus usar pra essa geração Deixa Deus usar, deixa Deus usar pra essa geração Deixa Deus usar, deixa Deus usar pra essa geração Deixa Deus usar pra essa geração Diga-te Jesus, Jesus! Abra! Abra! Abra!